Bom, antes de eu mostrar aqui o cartão clicável, eu vou só mostrar um pouco da carinha aqui do Canva Tá, então deixa eu abrir aqui a página principal só para a gente ver Aqui na parte principal, onde aparece recomendado para você, eles sempre vão trazer coisas que você usa mais, né? Então aqui tem o Story do Instagram, ebook, certificado, apresentação, post para Instagram Mas você também pode buscar aqui o que você quer Então tem infinitas possibilidades se você colocar Facebook Por exemplo, ele vai aparecer Story do Facebook, anúncio para Facebook, capa de evento, capa Facebook, post para Facebook, vídeo E você também consegue pesquisar, por exemplo, por Dia dos Pais E vai aparecer todo tipo de postagem para Dia dos Pais Tanto de Instagram, quanto de Facebook, quanto de Stories Então essas datas festivas, né? Você pode procurar também aqui e vai aparecer Aqui em todos os designs vai aparecer tudo o que você tem, né? Salvo no seu Canva Kit de marca é uma parte muito bacana Infelizmente a maior parte do kit de marca é para quem tem o Canva Pro Então você consegue botar aqui o seu logotipo Então é só apertar um botãozinho lá e seu logotipo vai estar na marca As cores da marca você consegue fazer no gratuito As motos Você consegue fazer no gratuito, mas no gratuito você consegue colocar só três cores Então aqui como eu tenho o Pro, né? Eu consigo botar várias cores E aí como vocês podem ver Aqui eu já coloquei todas as cores da minha marca O que me ajuda muito quando eu vou fazer qualquer coisa no Canva Porque já aparece ali do lado as cores que eu uso Então é só eu ir ali e escolher, né? Nas cores e ficar brincando com aquilo ali Uma coisa também muito interessante no Canva é que você pode escrever aqui o código da cor Então se você já souber, né? Esse código da cor e quiser só jogar aqui Você consegue e aí você tem todas as cores Por exemplo, aqui eu recebi o código de todas as cores da Webdesign que fez o meu site Então eu só vim aqui, coloquei o código e já salvei aqui Uma outra coisa muito boa do Canva Pro é que você consegue carregar a fonte que você baixou Então vocês lembram que eu falei que eu sou a louca das fontes? Eu baixo muita fonte Então isso aqui é uma das coisas que eu acho mais sensacional do Canva Pro Que é realmente você conseguir baixar a fonte no seu computador e carregar a fonte para cá Isso é uma coisa que não tem no Canva gratuito No Canva gratuito você só consegue usar as fontes do Canva mesmo Tem pasta também, eu não costumo usar muito Mas é uma coisa bacana para quem quer organizar, tá vendo? Eu fiz alguns aqui de e-book, de Pinterest, alguns ícones do Instagram que eu tenho aqui E aí eu organizei assim na pasta Mas não está muito organizado, tem muita coisa aqui no meu Canva Mas é uma coisa bacana, assim, né? Dá para você organizar bem E aí eu vou abrir aqui de novo o cartão Só para mostrar aqui por dentro Aqui, como eu já falei, vem os templates E aqui do lado ele sempre vai vir um template já do tamanho do que você está usando Então, por exemplo, aqui eu estou usando o tamanho de Stories Então eu posso vir aqui procurar, né? Um dia dos pais, ou esse aqui, ou esse aqui Ou eu posso também escrever aqui alguma coisa Uma outra coisa interessante é que aqui nessa opção eu posso colocar a cor que eu quero Então, por exemplo, eu quero que ele pesquise coisas da cor verde Aí ele vai me trazer, ó, tudo que tem a cor verde Está vendo? Tem um pouquinho, né? Mas vem com algumas opções aqui Aí se você quiser, tipo, trocar, botar outra cor, você pode pôr aqui Ah, quero ver se tem alguma coisa com essa cor específica Aí você aplica, ó, já vem tudo o que tem essa cor específica Isso é bom, embora eu não use muito O que eu prefiro fazer é realmente ver se tem alguma coisa que eu gosto E aí eu troco tudo para a cor da minha marca Então, por exemplo, ah, quero usar esse aqui Gostei dessa arte aqui Eu pego essa arte e aí eu venho aqui nessa cor de fundo E aí aqui, né, para mim vai aparecer as cores porque eu tenho, né, na minha marca Se você tiver o Canva gratuito, você pode colocar três aqui Se você não tiver... Não tiver... Desculpa Se você não tiver todas as suas cores aqui, né, e quiser usar alguma cor É só você vir aqui em nova cor E aí você cola aqui o códigozinho da sua cor Depois eu vou mostrar também um site onde você consegue ver a cor exata Então, você pode aqui, por exemplo, ah, se eu fosse usar o branco Aí eu boto aqui e já vai mudar aqui para branco Ou então, ah, quero usar uma cor da minha marca Eu venho aqui e troco Então você pode colocar qualquer cor Então você pode simplesmente pegar um modelo do Canva E transformar ele para a sua paleta de cores Para as cores que você gosta de usar e tudo mais Eu gosto de mudar também umas outras coisas para não ficar igualzinho, né, e muita gente usar o mesmo Mas se você quiser também, sem problemas Aqui do lado, o próximo é de uploads Então você pode fazer upload de imagem ou vídeo que esteja no seu computador Aqui em fotos você consegue pesquisar fotos, né, no Canva Tem fotos gratuitas e tem foto pró, né, como vocês podem ver aqui, ó Pró, pró, pró Mas se você pesquisar aqui, ó Deixa eu ver os meus dados recentemente Aqui, ó Essa aqui está aparecendo como grátis ali embaixo, ó Então essa aqui é gratuita Qualquer um pode pegar e usar E se você pegar, por exemplo, uma foto pró Ele vai usar tranquilamente Só que quando você for baixar Ele vai pedir para você pagar por aquela imagem Então você não vai conseguir usar gratuitamente Aqui em elementos Tem usados recentemente Tem as grades, tem as formas, quadro, adesivo, gráfico, gradiente Tem uma porção de coisa aqui que você pode usar E você também pode procurar Então, por exemplo, você pode vir aqui, ó Procurar floral Aí vai aparecer tudo o que tem de floral Gratuito, pago E a maioria deles você consegue mudar a cor Então, por exemplo, ó Peguei essa florzinha aqui Eu posso vir aqui e jogar para uma cor da minha marca Por exemplo Que é muito legal Adoro mudar a cor de tudo A próxima opção que é texto Nessas fontes Deixa eu escolher isso aqui, ó É onde você consegue adicionar um texto Aqui já tem algumas combinações de fonte Então se você achar Não tenho criatividade para fazer a combinação de fonte Quero uma pronta já É só você vir aqui e procurar Por exemplo, esse aqui eu acho bem legal Esse aqui também é legal Esse aqui Então, por exemplo, é só você clicar aqui Aí já vai vir para o seu layout Você pode vir aqui nessas três setinhas e desagrupar Cadê? Perdi Ai, tá aqui A câmerazinha do zoom estava bem na frente Então já vim aqui em desagrupar Se eu quiser eu posso excluir esses dois aqui E deixar só esse grandão Ou se você quiser você pode adicionar um qualquer Ah, não quero combinar isso aqui que está aqui Quero adicionar um título Aí você pode mudar aqui a fonte O tamanho Mudar a fonte Aí aqui é onde eu mostrei para vocês Aqui vai ter usado recentemente Aqui tem as fontes da marca Que é o que eu adicionei lá em kit da marca Fontes carregadas É o que eu trouxe do meu computador Essa parte aqui não dá para fazer Se for o Canva gratuito Mas aqui embaixo Em fontes Tem todas as fontes que tem no Canva E não é pouca Tem muita fonte gratuita no Canva Está demorando aí para carregar? Foi Ó, por exemplo Essa Moontime é bonitinha Então está vendo? Tem bastante fonte gratuita também no Canva Essa é uma fontezinha que eu gosto bastante E Uma outra coisa bacana É que se você clicar aqui Nesse texto de procurar Aqui Ele já te dá algumas opções para você procurar Se você quer uma fonte manuscrita Corporativo Letreiro Títulos Parágrafos Sans serif Serif Arredondada Moderna Ele já vai te dando aqui algumas opções Então, por exemplo Ah, eu quero uma fonte Minimalista Aí ele vai trazer todos os resultados Que ele tem dentro do Canva De fontes minimalistas Esses que estão com essa coroazinha É o que é Pro Mas todo o resto aqui Que está sem coroa São as fontes gratuitas Então você pode Ah, gostei dessa aqui Quero usar Aí é só você clicar Já vai alterar aqui Beleza Parte de música Se você quiser adicionar Música Tem algumas gratuitas Outras Pro também Com praticamente tudo aqui dentro Vídeos Eles têm alguns videozinhos Para você usar Como fundo Vídeos de negócios Cidades Fundo Também tem várias opções De fundo De paisagem Padrão Gradiente Abstrato Você tem como procurar Bastante coisa aqui E as pastas Que eu já falei Elas aparecem aqui Assim E o logotipo Aparece aqui Então se eu quisesse usar Era só clicar aqui E trazer o logo Então eu consigo usar Sem precisar Ir lá nos uploads Mas se você tiver Alcama gratuito Também não tem problema É só você vir aqui Upload Fazer o upload Da tua marca E usar aqui tranquilamente Bom, esse foi Um overview geral Só mostrar mais Uma coisinha aqui Aqui que é interessante Nessa opção de Fonte A gente tem Algumas outras opções Que eu queria mostrar aqui Que são interessantes E muita gente não usa E não sabe Essa opçãozinha aqui De espaçamento Ela vai te ajudar A mudar ali O distanciamento De uma fonte para outra Então tá vendo Aqui ele tá distanciando E se você fizer assim Ele vai agrupar bastante Bastante gente usa isso Em alguns efeitos De feed Então é interessante E aqui você vai juntar as letras entre si Ou afastar Então vamos começar E o restante eu vou mostrando Mais pra frente Ainda tem coisa boa ali na parte de texto Essa parte aqui do cartão clicado Essa parte aqui do cartão clicado Que é a parte que eu vou falar agora Eu já deixei Eu já deixei semi-pronta Porque ia ficar bem trabalhoso de fazer agora Mas eu vou mostrar algumas coisas agora Aqui pra vocês Uma das coisas é sobre os ícones Quando a gente vai aqui em Elementum A gente pode buscar aqui, por exemplo, Facebook Se não tiver gratuitamente um ícone que você quer usar Por exemplo, esse aqui é gratuito Esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui Então tem bastante ícone gratuito Quando não tem um ícone gratuito Eu vou nesse site aqui Que eu também vou deixar pra vocês Que chama... Pode ser esse aqui Ou pode ser também este aqui Acho que é esse Esse site aqui, PNG Wing Ele tem várias imagens em PNG Já tem aqui, até o do Instagram E o do WhatsApp E o do Instagram de novo Então ele tem bastante imagem E todas são em PNG PNG, pra quem não sabe, é aquele fundo transparente Então, quando você faz o upload no Canva Ele já vai sem fundo Então é isso que significa Esses quadradinhos aqui Eles não vão sair na imagem Então, por exemplo Ah, eu quero esse aqui do Facebook Eu clico nele Aí eu venho aqui, ó Baixar PNG Aí eu vou fazer um download aqui no meu computador Eu volto aqui no Canva Aí eu vou em Uploads Faço upload de uma imagem ao vídeo Aí ele já vai estar aqui, ó Quando eu faço o download dele Ele já vai vir com o fundo transparente Tá vendo? Vou clicar aqui É bom sempre esperar, tá? Fazer o carregamento inteiro Eu clico aqui nele, ó Ele tá sem fundo Então isso aqui é muito bom pra você usar nas artes Então, o que eu não acho no Canva por algum motivo Ou acho, mas eu não gosto e tal Aí eu sempre pesquiso aqui primeiro Até porque aqui eu vou conseguir mudar a cor com mais facilidade Mas se eu não achar Eu vou lá nesses outros sites e baixo algum que me agradou mais Então se você, por exemplo Ah, eu quero baixar um muito específico De rosa com brilhinho Sei lá Aí você procura no Google Ou nesses sites onde tem fundo em PNG Faz upload e traz pra cá Não vai mudar nada no que vai acontecer com o cartão Então, de qualquer forma, ele vai ser clicado Independente de onde você trouxer o iconezinho Então, aqui eu fiz um bem simplesinho Com Facebook, Instagram, blog e WhatsApp E uma coisa que é muito importante falar Que muita gente pergunta até no curso completo É, ah, eu queria usar o cartão no Stories do Instagram Você pode usar pra divulgação Mas ele não vai ter essa funcionalidade do clique Porque o clique, ele é só no PDF E isso porque a imagem em si não tem essa função de ser clicada Nenhuma imagem Seja JPG, PNG Não vai ficar clicada Então tem que ser mesmo em PDF Então é muito fácil É só clicar no local onde você quer colocar o site Então você vai clicar aqui, por exemplo E não tem problema Pode ser tanto letra quanto ícone Independente Ah, eu quero colocar um site que eu indico Você pode clicar onde você escreveu o site E ir na opção de colocar link normal Vai ser igualzinho Você vai vir aqui Aí você vai vir aqui Nesse Tipo Corrente E aí vai estar aqui Inserir link Aí você vai inserir o link que você quer Vou dar esse exemplo aqui Aplicar Aí venho agora no Instagram Vou na correntezinha Aplicar No blog E no Whatsapp A gente precisa procurar aqui Eu não tenho um específico que eu uso Mas Vou dar esse exemplo Acho que tem que botar só um lentinho Aí aqui eu posso botar uma mensagem Tipo Oi Estou fulana E Estou com dúvidas de Se a gente botar assim Quando a pessoa For para mandar a mensagem Esse é o título A mensagem que vai aparecer Na telinha, né? Então venho aqui em gerar link Copio Esse link aqui que ele gerou Volto aqui no meu cartão Venho nas correntinhas E Aplico esse link aqui Que ele botou Beleza Já coloquei todos os links Vocês podem ver que aqui Ele não fica clicável mesmo Aqui ele ainda é um elemento normal Quando a gente vier aqui Em baixar Eu vou escolher o formato de arquivo PDF padrão Vou pedir só aqui a página 1 Por enquanto E vou vir aqui em baixar Já baixou Eu vou clicar aqui no meu cartão Mocarão E aí aqui, ó Se vocês olharem aqui embaixo No canto Esquerdo aqui Inferior Já tá aparecendo aqui O link que ele tá indo Facebook.com Instagram Blog E WhatsApp Se eu clicar aqui nele Ele já vai pro Facebook E aí eu volto aqui Se eu clicar no Instagram Ele já vai abrir no meu Instagram Então Então você pode fazer isso pra tudo E uma coisa que é muito interessante também É que isso não se resume só à mídia social Por exemplo Você pode fazer Se você Se faz parte Do teu trabalho Ah, vou fazer um ebook Com dicas Sobre Sei lá Como Viajar barato Então eu vou colocar ali dentro daquele ebook Um link Pra uma página específica Pra um curso específico Ou um link Pra pessoa baixar alguma coisa Então posso, por exemplo Criar todo um PDF Gratuito E vou colocar o PDF Gratuito No Dropbox Ou no Google Drive E vou gerar aquele link Compartilhável Aquele link Compartilhável Eu posso também Botar nesse cartão Então Isso Muita gente Tá fazendo Pra divulgar Cardápio Muita gente tem feito isso Pra divulgar cardápio Tipo Coloca Faz todo o cardápio virtual Com as opções de comida Então, por exemplo Hambúrguer Tal, tal, tal E aí coloca o link Peça agora E aí quando Nesse link Ou a pessoa cai No WhatsApp da pessoa Ou a pessoa cai No iFood Então tudo O que tiver link Independente do que seja Você consegue colocar Nesse cartão Ou em qualquer Outra coisa Que você crie Então assim O cartão é uma opção Mas tem diversas formas De você utilizar Aqui eu fiz um exemplozinho Como se fosse pra Thaís Minha amiga linda Que é nutricionista Então eu fiz como se fosse um exemplozinho Pra ela, né? Então aqui eu botei mais alguns links O do Facebook O do Instagram O do Instagram Do Pinterest Do site E-mail E... Eu falei aqui errado, né? Falei Pinterest em algum lugar Mas é Pinterest esse aqui Instagram WhatsApp E-mail Site Facebook E funciona da mesma forma Eu só quis trazer aqui um modelo diferente Que foi Aqui, se vocês repararem, ó Tem dois Dois íconezinhos Né? Eu coloquei... Deixa eu aumentar aqui um pouquinho Eu coloquei uma bolinha embaixo Né? Então, ó Se você olhar É uma bolinha E eu coloquei o íconezinho do Facebook aqui Então pra pessoa não clicar Por exemplo Se a pessoa clicar Se eu colocar o link só no F E a pessoa clicar aqui Não vai acontecer nada Então nesse caso aqui O que é melhor eu fazer? Eu clico no mouse No teclado em Shift E aí eu vou selecionar os dois Tá vendo? Ou eu posso vir aqui, ó E fazer assim Vou selecionar as duas opções E vou vir aqui em Agrupar E aí eles viram uma coisa só Se eu carrego Eu carrego os dois juntos Então isso aqui é melhor Porque quando eu for colocar o link aqui Independente da onde a pessoa clicar Ela clica ou no Fzinho Ou na bolinha Ela vai conseguir ir pro Facebook Então é melhor que você faça assim Ou então você coloca o link aqui E depois o link na bolinha também Pra evitar da pessoa, tipo, clicar em algum lugar diferente E não ser redirecionada E uma outra coisa interessante Que eu até usei aqui E usei aqui também Que eu vou mostrar aqui É como que eu faço pra colocar essa imagem aqui Tem essas opções aqui, ó De quadros No Canva Que isso aqui é muito legal pra usar nessa opção Que são quadros onde você coloca a imagem Então, por exemplo Quero colocar a minha imagem aqui Eu posso fazer assim E aí eu venho aqui, né, nos uploads Pego uma foto minha Vou botar essa com o meu sobrinho lindo E aí ela fica com o fundo aqui, tá vendo? Fica bem legal Porque ele fica com recorte, ó, diferente E você pode botar todos os elementos que você quiser Sem nenhuma restrição Você pode mexer E esse aqui eu peguei e clique Eu vim aqui em elementos E, ó, digitei clique E aí tem várias mãozinhas, ó Essa aqui que eu peguei ali foi gratuita Essa aqui é pró Essa aqui é gratuita Também foi o que eu usei aqui, ó Essa mãozinha E aí você também consegue mudar a cor Então, por exemplo Vou pegar essa mãozinha aqui que é gratuita Aí a mãozinha, ó, tá com o redor preto Você pode vir aqui na cor preta E alterar E você também pode alterar a cor por dentro Então, ah, quero alterar e quero fazer assim Pode fazer também Beleza Bom, essa aqui foi a parte do cartão clicável Vou tentar dar uma acelerada nos outros, gente Tô falando muito Deixa eu fechar aqui Bom, a próxima parte que eu trouxe aqui Desses modelinhos de feed Apelidei de feed famoso Feed famoso que bastante gente tem feito Nesse feed onde, tipo, a letra sai do lugar E esse aqui Que com certeza vocês já viram Onde um nome, ele tá, tipo, bem escuro E aí vai ficando claro Ou então vai ficando claro E do nada vem o escuro Então, tudo é muito fácil Muito simples de fazer aqui Vou criar aqui um texto qualquer E uma coisa que muita gente ainda não conhece Sobre o Canva E isso não tem só pra quem tem o Pro, tá? Isso tem pra toda e qualquer pessoa São essas opções aqui de efeitos E essas opções São opções maravilhosas A primeira opção te dá o efeito de sombreado Então, aqui você consegue mudar a cor Da sombra Essa não vai aparecer Por exemplo, essa aqui fica rosinha E aqui eu consigo mudar a cor da fonte, né? Então, por exemplo, essa aqui fica branco Deixa eu botar aqui um fundo preto Pra gente ver melhor Ó Então, essa aqui é uma fonte branca Com uma sombrinha rosa ali embaixo Eu também posso mudar aqui Pra uma sombrinha amarela Azul Então, ele dá uma boa destacada, né? No texto E aqui você também tem outras opções Então, você pode, ó Mexer com a transparência Deixar bem transparentinho, né? Não vai aparecer nada no zero Aqui ele vai ficando mais opaco Mais opaco E aqui totalmente opaco Desfoque Ele vai desfocar ali a sombrinha Então, essa opção Até quem já mexeu com Photoshop Isso tinha bastante Bastante gente usava isso no Photoshop, né? De deixar essa sombra bem desfocada Fica como se fosse um brilhinho, sei lá A direção Então, aqui você muda, né? Vai pro lado Pra cima Pra baixo Isso aqui você muda como você quiser Então, você pode deixar assim do ladinho E aqui a distância Aqui fica grudado com a fonte, né? Então, não vai aparecer E aqui vai ficando mais e mais distante Do texto Então, se você colocar bem distante Você pode botar assim Enfim, isso aqui é pra você ficar brincando aí Beleza Tem esse flutuante Aqui acho que não vai fazer tanta diferença Deixa eu ver com outra Opa Com outra fonte Acho que não Tem alguns efeitos Que eles não vão ficar tão bons Em todas as fontes Tá vendo? Esse aqui não Não fez neca Vazado Que é o modelinho Que eu mostrei aqui Embaixo E o vazado Você tem como diminuir E aumentar a espessura Então, se aqui fica praticamente ilegível Você pode deixar bem fininho Ou mais ou menos Desalinhado É o que eu brinquei aqui em cima Que é essa opção de Deixa eu mudar aqui essa cor Ó A direção do desalinhado A espessura Então, você pode botar bem fininho Mais ou menos E ir, ó Mexendo com a direção dele O eco São, ó Como se fossem Três Três opções Ali de Quase como se fosse um Erro, né Da fonte Também é legal Para alguns projetos E se eu for mexendo aqui Ó Ele vai quase ficando Como se fossem dois E aí depois um só Ou quanto mais, né Mais bug na mente Vai dar Tem essa opção aqui De falha técnica Também Que você pode, ó Mexer com duas opções De cores E o neon Que também não Fica bom com todos, né Nesse caso aqui Até que ficou legal Mas ele também Não fica bom Com todas as cores E todas as letras Todas as fontes, né E o neon Você pode aqui, ó Mexer na intensidade Tá vendo? E, gente, essa opção aqui É magnífica Do Cambo Esse aqui, por exemplo Eu fiz Com o efeito desalinhado Que eu falei Essa opçãozinha aqui De texto Tem rolado muito Em feed do Instagram Volta e meia Aparece para mim Alguém que fez Um título Ou alguma coisa Com isso aqui Então a pessoa Escreve só o título Assim, desalinhado E aí depois ela vai Escreve o resto Da publicação Aqui embaixo Né Então esse efeito É bem legal E não é tão É uma parada nova Do Canva E isso aqui Basicamente é Mexendo com a transparência Apenas Então aqui no efeito Eu usei o efeito vazado E aí esse aqui, ó Quando eu venho aqui Em transparência Que é esse quadradinho aqui Esse tá 100 Nesse outro aqui Eu usei 80 No próximo Eu botei 65 E no outro Eu botei 50 Então você pode ir brincando Com isso Ou por exemplo Esse aqui Eu posso botar normal E os outros Ir brincando Por exemplo Muita gente fala assim Ah, não dá pra fazer borda Né Mas É Ah, como que eu faço borda No Canva, né O Canva não tem aquela opção De borda Realmente não tem A opção de borda Do que a gente Está acostumado, né Mas é justamente Isso que a Yasmin faz É só você pegar Esse efeito desalinhado Aí você coloca A borda que você quer Por exemplo Branco Ah, branco não vai ficar bom Por exemplo Rosa E aí Ao invés de você deixar assim Né Com a distância Alta É só você vir aqui E Tá Pra cá Por exemplo Talvez nas fotos Da Lidy Vamos pegar aqui Uma foto Paisagem Pra gente fazer um teste Ó Vamos botar aqui Uma fonte branca E aí Se você vier aqui Por exemplo No desalinhado E colocar um preto Tá vendo que já dá Um outro destaque Porque já tem Uma bordinha Que vai fazer A tua imagem Se destacar Então você pode Brincar com isso aqui Trocar a cor E botar uma cor Aqui dentro Por exemplo Branco Então ó Já vai fazer Uma bordinha Já dá um destaque maior Os próximos três São bem bacanas Viu? Vou começar aqui Com Bom O próximo Que eu vou mostrar É Stories animados Então Eu já fiz aqui Né Basicamente Mas eu vou mostrar Como que eu fiz Nesse caso aqui Deixa eu dar um Deixa eu adicionar Um aqui Nesse caso aqui Como vocês podem ver Eu coloquei uma imagem Aqui embaixo Né Então eu peguei Essa plantinha Deixa eu botar aqui Para vocês verem Essa é uma plantinha Que ela é assim Verde Eu peguei aqui No Canva mesmo E aí eu mexi Com ela Na transparência Né Eu deixei ela Bem transparentezinha Eu peguei essa bonequinha Aqui também Nos elementos Eu acho que ela Estava aqui Em destaque Ela está por aqui Em algum lugar Ó Essa aqui é a planta Que eu usei Ela é do Pro Mas tem bastante Gratuito também Aqui A bonequinha Que eu peguei É gratuito E aí eu coloquei Aqui Tour virtual Pequena África Que é um tour Da Gabi E essa informação Aqui Não tenho certeza Tá Se é toda quarta Mesmo Mas eu acho Eu tenho quase certeza Que é toda quarta Não tenho certeza Se o horário está certo E eu também acho Que o valor está certo Mas a Gabi Iria me corrigir Aqui ao vivo Não vai mais Então não Levem em consideração As informações Tá Só a ideia E aí Como que você faz Né Esse Stories animado Você vai criar Toda a sua arte Né No Canva Normal Então por exemplo Botei aqui Essa florzinha Eu posso Pegar esse elemento Aqui Colocar aqui No Stories Escrever Alguma coisa Vou botar qualquer coisa Tá Só para não ficar Longo Que não vai fazer Tanta diferença Só mesmo Para vocês Entenderem o conceito E aí O pulo do gato Está em Vamos clicar Aqui nessa setinha E a gente vai pedir Para mostrar Mais opções E abrir No Microsoft Powerpoint Eu não sei Se vai dar certo Porque eu tenho Mais de uma página Vai dar certo Porque dá Para eu selecionar Aqui Eu vou selecionar Para abrir Só a página 2 Vou dar um pronto Baixar E aí ele vai Preparar tudo isso Que eu criei No Powerpoint Então vou esperar Aqui Preparar o design Beleza Está baixando aqui Vou abrir Eu cliquei aqui No texto Aí vem Animações Aí você pode Ou selecionar Uma dessas opções Aqui Escolher aqui Ou você pode Vim aqui Em adicionar animação Dá no mesmo Aqui dá para ver Melhor Então você pode Por exemplo Vou vir aqui Em dividir Aí vem aqui E ele aparece assim Se você não tiver gostado É só dar um Ctrl Z No teclado Clica de novo E escolhe outro Então eu vou vir aqui E vou botar Zoom Aí ele aparece assim Aí vamos supor Que eu gostei Você também pode mudar Aqui a duração Então se você quiser Botar por exemplo 15 Segundos Você bota O máximo é 60 segundos 59 no caso Então você pode Botar aqui 15 segundos Que seria o do Instagram Você vem na imagem Faz a mesma coisa Adiciona um Girar Por exemplo Ou Ah não gostei desse aqui Dá um Ctrl Z Clica de novo E escolhe um outro Aumentar E virar Beleza Ah gostei desse aqui Então Ok Para mim está de boa Vou botar aqui 15 segundos também Só lembrando Se eu botar Aqui 15 E aqui 15 Ele vai ficar com 30 segundos Então deixa eu botar Aqui por exemplo 7 E aqui eu vou botar 7 também E aí O maior Os dois Pulos do gato Aqui que você pode fazer Primeiro é Se você clicar aqui Em visualizar Você vê a animação Do slide Então Ele vai mostrar Como que vai aparecer Como eu botei 7 segundos Achei que ficou bem lerdo Bem lerdo Bem lerdo Então vou aumentar Vou diminuir Vou botar aqui 4 E aqui 4 Deixa eu ver agora Achei que ficou melhor Beleza Ainda achei que ficou meio lerdo Mas vou deixar assim mesmo Qual o maior pulo do gato aqui? Ao invés de a gente vir em salvar como A gente vai em exportar E aí a gente vai clicar aqui em criar vídeo Criar vídeo E vai salvar aqui Salvei como vídeo Agora eu vou voltar aqui para o Canva A gente vai abrir aqui Eu vou abrir uma outra página Para a gente Para mostrar como que ficou Vou vir em uploads Vou fazer upload de uma imagem ao vídeo Vou abrir aqui E aí assim Se você quisesse usar só o vídeo Você já poderia Usar só esse vídeo com a animação Lá no seu Instagram Porém Se você quiser adicionar Uma coisinha Que eu vou mostrar agora Só esperar que o vídeo ir Foi Eu vou botar aqui Vou ajustar o tamanho E aí Quando eu clico aqui em Play Ele já aparece a animação A gente pode vir aqui em Música E adicionar uma música ainda aqui no Canva Eu normalmente prefiro usar música lá no Instagram Porque aí você pode usar qualquer música Você não precisa usar uma música específica em todos os Stories Mas se você quiser você também pode adicionar aqui Então eu posso clicar aqui Aí se eu clicar aqui Onde tem a música Eu escolho a parte da música que eu vou usar E aí É só eu vir aqui em Baixar Baixar como vídeo Sempre Vou selecionar só a página que a gente mexeu E vou vir aqui em Pronto Enfim É isso Esse aqui foi o modelo que eu fiz básico Vou mostrar aqui o da Gabi de novo Para vocês verem Foi esse que eu coloquei Sem música Dá para você colocar o tamanho O tempo que você quiser É só você escolher o tempo de cada item Dá para você colocar mais de uma animação Então aqui no PowerPoint Você consegue botar quantas animações você quiser Por exemplo Eu coloquei primeiro aqui o Zoom Se eu quiser eu posso vir em opções de animação E colocar um outro Por exemplo Barras E aí Você está vendo aqui que está aparecendo um e três É que ele já tem dois efeitos Se eu quiser colocar outro efeito É só eu clicar aqui de novo Adicionar animação Adicionar animação E botar um outro efeito Ou você pode botar o mesmo efeito duas vezes Para ele aparecer mais de uma vez Então é bem bacana Dá para você fazer uns stories animados aí De boas Sem precisar pagar nenhum outro aplicativo Usando só as ferramentas gratuitas do Canva Curtiram? E agora Agora estou na dúvida Qual que eu falo Vou falar desse aqui primeiro Esse aqui Uma coisa que descobri Na verdade Semana passada É... Fussando aqui algumas coisas Com a menina que fez o meu site até A gente estava trocando uma ideia E aí A gente falando Eu falei assim Ué Tal coisa Deve servir no Instagram Ela falou Serve menina Já fiz assim Eu falei Maravilha Nunca tinha pensado nisso Essa opção aqui Ela vai ser Única E exclusivamente Para quem tem Ou para quem vai ter Aí futuramente O Canva Pro Essa é a única parte chata Mas Uma coisa boa É que você pode fazer aquilo que eu falei De assinar o Canva Pro Só por 30 dias Sem pagar Testar tudo que tem o Canva Pro Ver se vale a pena Se você vai usar bastante E tudo Eu gosto Porque tudo que eu faço É no Canva Então eu não preciso me preocupar Se é imagem gratuita Se não Se é vídeo gratuito Ou não Tudo É só eu pesquisar E usar o que eu mais gostar Mas, por exemplo Se você não usar tanto E achar que não vale a pena Você pode assinar pelos 30 dias E depois cancelar A opção no site E aí você pode fazer Uma opção dessa Para você usar E depois você simplesmente Baixa Já vai ter tudo baixado Já vai dar para usar Vai lá Cancela o Canva Pro E continua usando Porque você já baixou E o que é? Eu fiz aqui Um modelo De Com umas plantinhas Aqui E eu vou passar um videozinho Que vocês vão entender Como que eu uso isso lá No Instagram Eu vou mostrar aqui na tela Só um que eu fiz ontem Para vocês verem Então eu não sei Quem é que viu Que eu fiz isso aqui Ontem Eu coloquei uma foto minha Compartilhada E eu botei Um Os carimbinhos De visto Embaixo E em cima Da minha foto Dá para ver aí na tela? Eu não sei Quem viu Enfim Essa é uma coisinha Que É o que eu vou mostrar Agora para vocês Como que vocês vão fazer É bem tranquilo Fácil Fácil Simples 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 Porém Como eu falei Ele só vai funcionar Para quem tem o Canva Pro Porque você precisa baixar Aqui Como PNG E essa opção aqui Fundo Transparente Que ele vai tirar o fundo E ele vai ficar só com o desenho Que você usou Então Como essa opção É só para Pro Não é só quem tiver o Canva Pro Ou estiver testando ele Que vai conseguir baixar Eu vou passar um videozinho Aqui para vocês Verem Na tela do celular Como que funciona Uma foto Como se fosse compartilhar Que aí vai ficar mais nítido Para vocês E aí No iPhone Tem essa opção aqui Quando você vai em fotos Que é de copiar A foto E eu vou copiar Vou voltar aqui no meu Instagram E vou apertar aqui Ou em adicionar figurinha Ou então você pode vir aqui na letra E colar E aí você está vendo que ele não veio com nenhum fundo branco Porque a gente salvou lá como PNG Então é só colocar aqui No lugar certo E postar Então ela vai ficar assim Se você fizer com outros fundos Como por exemplo Eu já tenho um fundo aqui Então eu vou usar o meu fundo O meu fundo tem uma bordinha branca Em cada extremidade Mas eu vou mostrar como que eu faço Eu colo Ajusto Aí eu venho aqui de novo Na cor branca E pinto aqui embaixo Prontinho Já está a minha bordinha Eu gosto muito De usar essa opção Que eu acho que fica muito diferente Tanto quando você vai Criar Algum Algum Alguma arte Quanto também Quando você vai compartilhar Porque normalmente Quando a gente vai compartilhar Fica aquele Brancão Não é só para quem tem iPhone Eu vou falar agora Para quem tem Samsung A única diferença É que no iPhone A gente só Arrasta assim A foto para cima E aparece ele copiar E no Android Você precisa Baixar um teclado Eu não sei se você tem Eu vou procurar aqui no Google Eu te falo Tem um Um aplicativo Que você baixa de teclado E aí Nesse aplicativo Você consegue Copiar a sua foto Ou colar a sua foto Colar a sua foto Eu acho Dá para fazer também Para quem tem Samsung Então eu fiz essa opçãozinha aqui E também fiz Umas outras opções Para vocês Darem uma Olhada em como Que funciona Então Nessa opção aqui Se a gente compartilhar Essas florzinhas Elas meio que vão ficar Assim meio por cima Do conteúdo Fica bem bonitinho Nos stories Fiz essa outra opção De floral Em cima e embaixo Essa aqui Também achei muito fofinha Que são umas florzinhas Com umas borboletinhas Então esse aqui É só uma opção Embaixo Então aqui vai ficar Tudo transparente Você pode botar Qualquer fundo Lá nos stories E aqui embaixo O dos carimbos Então coloquei O carimbo Em cima e embaixo Ele fica com esse fundinho Então foi esse Que eu fiz No celular Eu coloquei Essa opção aqui E aí eu diminuí Um pouco Para o carimbo Ele ficar meio que Saindo da minha foto Tipo a minha foto Ficou ali no meio E o carimbo Ficou bem grudadinho Ali na foto E o último Porém não menos importante Talvez o mais importante Não sei É Essa coisinha aqui Maravilhosa Que eu vou mostrar Para vocês Eu quero saber Se alguém sabia Que dava para fazer isso No Canva Famosos vídeos Com barna De duração Não sei Se todo mundo Está ligado Isso é um Uma tendência Muito grande Né? No No Instagram Esses vídeos Com barra De duração E chama bastante Atenção De quem está assistindo Então normalmente Se você colocar Um vídeo Do lado do outro Ali Um com barra De duração E outro sem Com certeza A pessoa Ela vai ser mais Atraída Ela vai ser mais Atraída por aquele Vamos aprender Vamos aprender Como faz Meio fácil Eu fiz aqui Já um modelinho Mas esse aqui Eu vou explicar Desde do início Como que faz Que vai ficar Mais fácil Bom Aqui eu peguei A gente tem que abrir Um feed Do Instagram Feed normal Então esse aqui É o tamanho De feed Do Instagram O 1080 Por 1080 E aí Aqui eu coloquei Qualquer cor De fundo Você pode trocar Ah, quero azul Quero amarelo Quero rosa Ou então Quero, por exemplo Preto E quero botar A barra Com alguma cor Ah, quero botar A barra rosa Por exemplo Essa barra aqui Deixa eu excluir Eu vou vir aqui Em elementos Aí eu venho aqui Em formas Pega um quadrado Normal E aqui você vai botar Com o tamanho Que você quiser Então se você quiser Bem fininho Ou quer mais grossinho Você ajusta aqui Onde você quer Aí você Não escreve Um título Uma descrição E como que eu fiz aqui Eu peguei Como se fosse Um vídeo Eu peguei Um vídeo aqui Do Canva mesmo Horizontal Porque eu não tenho Nenhum vídeo Aqui horizontal Eu acho Não tenho Só tenho esse aqui Que é pequenininho Então Eu peguei um vídeo Do próprio Canva Mas se você tiver Algum Você pode Fazer o teste Com o seu próprio vídeo Então usei Esse aqui Mas agora eu vou usar Esse aqui Que tem 29 segundos Para mostrar E aí eu posicionei O vídeo aqui Só para saber O tamanho certinho Que eu tinha que colocar O título E a descrição Então isso aqui Você tem que fazer Antes de partir Antes de partir para a próxima etapa Então você coloca o vídeo Para ver onde Vai ficar o título Onde vai ficar a descrição Então vamos supor Aqui eu vou colocar Tour Com lead E aqui não vou colocar a descrição Vou botar só assim Vamos supor que É um vídeo De um Tour Que a lead Faz lá Em Porto Alegre Aí aqui Vamos botar o videozinho Dela A gente vai excluir Esse vídeo No momento Vai deixar só o título E a barra E a gente vai vir aqui Nessa opção Vai vir Mostrar mais opções E vai procurar O Powerpoint Eu vou vir só na página 1 Vou vir aqui Em habilitar edição Aí aparece aqui O título E a barra Eu vou clicar aqui Na barra Vou vir em animações Vou procurar Essa opção aqui Surgir Vou clicar nela Só que eu não quero Que ela surja De baixo para cima Então eu vou vir aqui Em opções de efeito E vou pedir para ela Vir da esquerda Só que veio muito rápido Então o que a gente Tem que fazer aqui A gente vai voltar Aqui no Canva E vai ver quantos segundos Tem o vídeo Que a gente quer colocar Então aqui Ele tem 29 segundos Então eu vou vir aqui Na duração E vou botar 29 E aí eu vou dar um play E vou acompanhar Tá vendo que ele já está vindo Bem mais devagar Porque ele vai acompanhar O seu vídeo Do início ao fim Então isso aqui É muito importante Que vocês olhem no vídeo Então vocês têm que ver lá Qual o vídeo Que eu quero colocar Eu quero colocar um vídeo Que tem um minuto Então você vai colocar ali Duração 59 segundos Tá? Ah, eu quero um vídeo E meu vídeo tem 20 segundos Então você vai botar Na duração 20 segundos Porque senão ele vai ficar Diferente ali do teu vídeo Não vai fazer sentido Então quando você terminar isso aqui Você vem em arquivo Exportar Criar vídeo Criar vídeo A gente vai salvar como vídeo Demora um pouquinho Para salvar Aí beleza Fez o download Eu vou voltar aqui no Canva Aí aqui ó Eu vou abrir uma outra página Em branco Para a gente ver Eu vou vir aqui em uploads Vou fazer upload Desse vídeo que a gente Salvou Aí gente É muito importante Estou vendo essa barrinha aqui Azul Não coloca o vídeo No seu design Antes dele processar tudo Ele aparece tanto aqui Quanto aqui do lado A aguinha Tipo carregando Aí agora Nossa Aí agora terminou A gente clica aqui nele Ajusta Aqui na página E aí ele já está aqui com a barrinha Vou dar um pause aqui Vou voltar aqui no vídeo Vou pegar o vídeo aqui Do lead com Da tour com a lead Deixa eu dar um play aqui Só para ver onde está a barra A gente posiciona Eu fiz aqui um teste com a barrinha Bem junta com o filme Vou aumentar E aí Para você ver Se está certinho É só você vir nesse play Aqui em cima E ele vai mostrar Ainda tem uma barrinha pequenininha Não sei se dá para vocês verem Mas eu acho que tem um pedacinho de preto Então eu vou fechar aqui E vou botar ele um pouquinho mais para baixo Você pode botar também com o teclado Deixa eu ver agora Agora acho que foi Então estão vendo Tanto o vídeo está se mexendo Quanto a barrinha Se tivesse música Ou fala Estariam os dois juntos E Acaba junto Aqui está puxando outro Esse aqui que é um outro que eu fiz Está vendo Isso é muito legal Aqui eu usei um vídeo Vídeos do Canva Então não tem ninguém falando Mas normalmente a gente vai usar Pode usar também Para imagem e tal Mas no Instagram Tem se usado muito com a pessoa Falando Tipo a pessoa está lá Contando alguma coisa Normalmente a gente pega Pedaços pequenos de outros vídeos E aí gente O que vocês acharam? Tchau 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 Tchau